A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça. Interaja. Sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br Assista. Curta. Compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura. Governo do Espírito Santo. Salve, salve rapaziada. DJ Leandro Neto por aqui. Começando mais uma live, hein, malandragem. É isso aí, ó. Mais uma live. Trazendo o melhor do som pra você. Aquele funkzinho maroto. Quem sabe aquele eletrônico, né? Vamos que vamos, hein? Ó. Vamos doar. Então vem comigo, tá? Vem de música. Vem de som. Esse é o DJ Leandro Neto, mané. Mina, cê sabe como faz, abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando sem. Rebola, vai, empina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje, se é só pose Fica toda se fazendo, mas enfim você vem Pra resenha mais tarde, marca de vaso Que tu preferir, verifica a vontade Ela bebe, ela me f*** bem, sou malvadão, ela é má também Fim lá do rudo, tô de mil e cem, tem p*** amor, tem p*** também Tem resenha, amor, sou poeta e desenha, amor Sacaragem tem aquele nosso sabor, seu amor, com certeza é melhor, meu bem O molívio falou que seu maior caô, quem perdeu, perdeu, o tempo é professor Eu nunca tropeço, respeito quem pôde, chega onde não chegou Bandida, me liga, tem coragem de beijar sua amiga Perguntei com você minha vida, comandei essa bundinha linda Tá curtindo? É o DJ Leandro Neto Tá curtindo? É o DJ Leandro Neto Isso aqui não acaba hoje, meu direct cheio de emoji Tem mulher, senta pra mim, vem que venha, meu irmão bandir Minha, cê sabe como faz, abusa mais desse poder que cê tem Ela vem de coisa assim Rebola, vai, empina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passa de hoje, cê é só pose Fica toda se querendo, mas enfim você vem Pra resenha mais tarde, marca de vaso Do que tu preferir, baby fica a vontade Ela quer jogar pro trem, cruza mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça, perde quando pose passa Gostou do meu estilo, bigode infinilance eu disfarço Vem, tu sabe bem como é que é novinha Gostou dos pitbull, não vai ficar sozinha O whisky balançado até o baile acabar O Mauro fez o beat só pra tu sentar Ela gostou do meu estilo e meu traje Me convocou pra fazer sacan... Agua de band no cop ela gosta Só faixa preta, rei das faixa rosa Cara do momento, é isso que ela diz Pode evitar uma paz no CPX Ela quer sentar pro pose E ouvindo o alimento, é o Mauro no beat O Zé que tá escutando, o Zé que é o Zé que é Ela quer ver o que é assim Rebola, vai, empina mais Olha pra trás e curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje Se é só pose Fica toda se querendo mais Enfim você vem Pra resenha mais tarde Marca de vaso Do que tu preferir Baby, fica a vontade Que a tropa patrocina a festa e se tem Uma alegria Ela joga mistura no copo E se a conexão tá terno Ela se joga e não nega Grandes bicando copia os menores Carrega Hoje o dia tá bonito Pra você fazer o que você quiser Cada vez que você passa É um show sem plateia Eu na primeira fileira Paldino de pé Diz que mulher não é forte Não sabe da força De uma mulher Quem não reconhece Essa força é um fraco De alma e um pobre de fé Todas e nenhuma é igual A maioria querendo viver Algo que é fora do tradicional Atrás de coisas que possam te surpreender Mina, cê sabe o que faz Por isso você abusa e faz Malabarismo com a bunda Jogando pra trás Eu só te quero bem também Cê tá no colo do bike Eu te levo pra lua Montado no dono de nota 100 Mina, cê sabe como faz Abusa mais Esse poder que cê tem Ela vem jogando assim É bola pra empinar mais Olha pra trás E curte a noite, meu bem Juro não passar de hoje Se é só pose Fica toda se querendo Mas no fim você vem Pra resenha mais tarde Marca de paz Faz o que tu preferir Baby, fica à vontade Yeah, 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 yeah Pode ficar na vontade Você tá com ferrugem Cê tá com chamã Você tá com Mauli Tá com raridade Dá um salve no pose do rodo 2020 é tudo nosso E aí, Mauli Tá curtindo? É o DJ Leandro Neto Você está escutando? DJ Leandro Neto Leandro Neto, sacode DJ Leandro Neto Música 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 E aí Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço do mundo vai atrizar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Deve se esperar na tua cara Porque a menina é brava e você vai Deve se esperar na tua cara Porque a Luísa é brava e você vai Deve se esperar na tua cara Porque a menina é brava e você vai Deve se esperar na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Deve se esperar na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Deve se esperar na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Vai rolar um fight de burro Que não vai ter em paz O bagulho é de verdade Meu poupou vai dar no palco Enquanto eu Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer? Eu vou te dar uma chuva Vai tomar sua de burro Aumenta o som e... Vem, vem Tududum, 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 tududum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra tecer Round 3, joga, joga, joga com o botão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Que toca, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight De burro Que não vai ter em paz O bagulho é de verdade Meu poupou vai dar no palco Enquanto eu quero Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer? Eu vou te dar um beiju Vai tomar sua de burro Tududududum Música Música Verdinha E aí, já aumentou o som? Tá curtindo? Música 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 Tá agradecendo eita, eita, vai sentar vai sentar, vai sem vai sentar vai sentar vai Hoje você vai sentar. Desce e rebola Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver Vem! Vem! Quero ver sentar! Vem! 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 Ae! Moleque do Cidção, assim! Vem! 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 É o DJ Leandro Neto Tá curtindo? Tá curtindo? É o DJ Leandro Neto DJ Leandro Neto Joga aqui, joga a mais de cem Ah, olha só Como ela vem Acelerando O bumbum pra mim Avançada E ela trava, trava, trava Trava e destrava Trava e destrava Trava, trava, trava Trava, 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 trava Eita menina Malvada E quando empina Não para Quero te ver descer Se solta E faz o chão tremer Agora vem Ah, olha só como ela vem Joga aqui, joga a mais de cem Ah, olha só Como ela vem Acelerando o bumbum pra mim Avançada E ela trava, trava Trava, 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 trava Trava e destrava Trava e destrava Trava, 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 trava 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 Essa mina é violenta, ela é atrevida Quer mexer com a minha mente, acabar com a minha vida Tem um jeito diferente, sabe que excita Avançado, experiente, rata nada que quer E gigante, envolvente, eu sou uma tentação Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho o poder, eu não sou boba não Jogando na cara, joga raba com carão Cheio de marinha, vai perdendo a linha Na hora que o grave tocar Bate palma, que ela esnova e bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabecão Bate palma, que ela esnova e bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão E aí, quem tá curtindo? Quem tá curtindo? Diz aí, vem comigo! O que ela tem de marra, ela tem de rabecão Bate, 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 bate com bumbum no chão Bate, 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 bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetou Eu sou no Rio, eu mando ela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popo no chão Leandro Neto, sacote DJ Leandro Neto, faz a gente falando na rafa Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Vai ser só colocado Aqui é só trabalho lindo Ai por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando as chapaquês Causando um zum zum zum, causando um zum 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 Entrevendo a cabela, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mãe por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando as chapaquês Causando um zum zum zum, causando um zum 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 Entre bencos e bielas, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu Foca no meu, foca no meu bumbum E aí, como é que tá aí? Tá gostando? Tá curtindo? É, aumenta o volume Arrasta as cadeiras, faz barulho O negócio é me sacudir com a gente Então vem que vem Quando tu tá na onda Quando tu tá doidona Tu quem é amor selvagem Tu fica doradona Bota a palma da mão no chão e vai tomar Coru com o coço Bota a palma da mão no chão e vai tomar DJ Leandro Neto, não é bagunça não, mané DJ Leandro Neto, faz o gente balançar a raba Coru com o coço Coru com o coço E aí, é só couro? Vem comigo! Hoje é dia da cachorrada Noite da safada Hoje é dia da cachorrada Noite da safada Ai, DJ do baile Vem me dar Deixa que eu vou sentando Vem passando, vem sarrando Encostando em mim assim Vem passando, vem sarrando Encostando em mim Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho J. Leandro Neto Vem me dar Reboludo até o chão O DJ é bravo e tá pronto pra soltar Porque em geral já tá querendo escutar Porque em geral já tá querendo escutar Solta o cantinho dessas horas Eu achei que eu bebia bem É mais cabeado se envolver com a mulher Que bebe dobrado, não aguentei um limão Ela não tira o sol da mão Cachaça é no galo, pra mim não dá não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água, não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora vai tomar descer Oi, 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 oi E aí, qual vai ser? Agora vai tomar descer Oi, 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 oi Você tem duas opções Amor é um litrão Satifede e samolato Oi, 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 oi Olha um litrão Satifede e samolato Oi, 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 oi ту Eu achei que eu bebia bem, é mais pra ver a ave, se engolir com a mulher Que bebe dobrado, não há ventre e o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma atenção, toma atenção, ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não, mulher, toma atenção, toma atenção O povo vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu pode ser, ou é ou a cachaça, se desce de perpé E aí, qual vai ser? Agora tu pode ser, ou é ou a cachaça, se desce de perpé Você tem duas opções, amarga é o letrão, satisfeira e salmolando, vai viver na salida Você tem duas opções, amarga é o letrão, satisfeira e salmolando, vai viver na salida Você tem duas opções, amarga é o letrão, satisfeira e salmolando, vai viver na salida Você tem duas opções, amarga é o letrão, satisfeira e salmolando, vai viver na salida Fala comigo, fala comigo! E aí, e aí? A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixam louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, é a fraternidade que disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, é a fraternidade que disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixam louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E aí, tá gostosinho? Tá maneiro? Tá legal? Vamos de música, né, mané? Vamos de música! Nova geração! Nova geração! Nova geração! Nova geração! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t E aí, tá curtindo? Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a questão é não passar É isso aí, ó Mostra a habilidade que essa cintura tem Fechando, fechando, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Fechando, fechando, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, 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 chama ela que ela vem Ao Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Saudade bateu, sou eu É só eu que vou matar sua vontade Se você sentar legal O meu, só tento te liga mais tarde Se você sentar legal Se você sentar legal O meu, só tento te liga mais tarde Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Por que de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupada Amores, eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca vi Enfim, chegou Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu cumbum me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Saudade bateu, sou eu É só eu E vou matar sua vontade Se você sentar legal O meu, só tento te liga mais tarde Saudade bateu, sou eu É só eu E vou matar sua vontade Se você sentar legal O meu, só tento te liga mais tarde Você está escutando O que é? Eu tenho a consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita Como nunca achei ninguém Eu sei que ela é Ciumenta Soltada Marrenta Mas em quatro paredes trata O teu nego bem Na cama, nessa sexa Ela vai muito mais além Se entrega Sustenta Safada Fogueta E gostosa Ela sabe que ela é foda Foda Vem senta no caminho Toma Vem Goza Na onda da erva venenosa É no quarto escurinho Que rola Tu pede Bota Descontrolada Sua mente apetitosa Seu barato Pede mais 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 Olha o que tu faz 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 Senta pro pai 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 Nós Cinquenta tons debaixo dos leções No black na voz No black na voz No black na voz DJ Leandro Neto Vai menina Começa a jogar Ganadinha Pra lá e pra cá Vai menina Não dá pra não dançar Movimenta E joga pro ar Melodia que te envolve Que vai te fazer sentar Senta 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 Eita menina Pra evoluar Ela tá jogando E não quer parar Bum bum no chão Bum 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 Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer barra Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Ela tá querendo namorar E eu sei bem onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia Tem ninguém em casa, vou ligar o som pra ela dançar Até o chão, ela vai me olhar, vai provocar Cheia de tensão Parece miragem, mas é sacanagem Mas a mina vai morar no meu colchão Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca vire rotina Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca vire rotina Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce Vai sobe, vai desce, vai desce Vai sobe, vai desce, vai desce Vai sobe, vai sobe A mão no joelho, a bunda pra ele A mão no joelho, a bunda pra ele A mão no joelho, a bunda pra ele A bunda pra ele, a bunda pra ele A mão no joelho, a bunda pra ele A mão no joelho, tá gostoso Ela tá querendo namorar E eu sei bem onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia Tem ninguém em casa Vou ligar o som pra ela dançar até o chão Ela vai me olhar, vai provocar, cheia de tesão Parece miragem, mas é sacanagem Essa mina vai morar no meu colchão Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarro pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os fachos Fui logo pro setor Aí ele veio e de jeito me pegou Aí ele veio e de jeito me pegou Que de jeito, de jeito, de jeito, de jeito, de jeito me pegou Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarro pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os fachos Fui logo pro setor Aí ele veio e de jeito me pegou Aí ele veio e de jeito me pegou Aí ele veio e de jeito me pegou Me desculpa pai, me desculpa mãe Ouça, ouça pro chefe da cintura ignorante Me desculpa pai, me desculpa mãe Ouça, ouça pro chefe da cintura ignorante Carca pra nós se ver Pode ser pra fazer Hoje eu quero você Vem pra te desfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo raro Sequência de toma, toma Sequência de um barco De quatro eu jogo raro Se eu avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer Eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara E vê se larga do meu pé Muito louca na onda do Joutinho Chamei os criados pra base Vai rolar chubate E aí Me fala aí Me fala aí Tá curtindo? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Tá maneiro? Tá legal? Já estamos chegando ao fim Já já Carinha de anjo Pronta pra ferver Pode olhar à vontade Vou te envolver ainda Mas quando rebolam É um perigo E eu sei Com esse short no tal Ah, eu abusei Ei Renan Renan DJ Minha bunda treme toda Quando tu aperta o play Minha bunda treme toda Quando tu aperta o play Minha bunda treme toda Quando tu aperta o play Minha bunda treme toda Quando tu aperta o play Minha bunda treme toda Aumento do som Vamos começar aquele gostosinho, hein? Mais uma sequência Pra machucar a perna, hein? Então vem Vem DJ Leandro Neto Faz o que a gente balançar a raba Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Eu acho que ela está Vai, 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 vai A, um, uma, uma Unta8umes M prevograma Atenção, moleque piranha do bar, você não apanha, prepare seu corpo, a pedido, a sacanagem Atenção, moleque piranha do bar, você não apanha, prepare seu corpo, a pedido, a sacanagem Atenção, moleque piranha do bar, você não apanha, prepare seu corpo, a pedido, a sacanagem Olha nós aí de novo, dá um gritão aí, quem tem amiga fura o olho, sabe por quê? Vem com vale franque, vem com vale franque, vem com vale franque Movimenta, movimenta, movimenta E já dá pro ar Movimenta, movimenta, movimenta E já dá pro ar Fala aí pra cá Fala aí pra cá Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ela é profissional, ela gosta mesmo Ela gosta muito Ela é moça fada Ela gosta muito Ela é moça fada Ela é moça fada Ela gosta muito Ela é moça fada Ela é moça fada Ela é moça fada Ela é moça fada Ela gosta muito E aí? Tá dando pra curtir? Tá beleza? Vou fazer o seguinte, ó Vamos de saideira, ó É um prazer estar nessa quarentena E estar aqui com vocês Fazendo esse sonsaço, tá ligado? Então vem comigo quem gostou Aperta o like aí, ó Se inscreve no canal E vem com a gente Vem com a gente Aí, aí, sou bochecha MC Quero ouvir? Aí, aí, sou bochecha MC Aí, aí, sou bochecha MC Quero ouvir? Aí, 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 aí Pai a bala Sacude na massa E aí, 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 aí Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro for sai pirar Ninguém pode parar Oh, Lê, oh, lá, oh, 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 paz, união Dança, chama, gato e aperta a minha mão Oh, 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 paz e amor Eu sou a luz que não se apagou Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz De um chino a te judicar Nesse amor poderá ser capaz de gatenhar É o Didi Leandro Neto Didi Leandro Neto, não é bagunça não, mano Tá curtindo? É o Didi Leandro Neto Cansa, foi solto pelo ar, livre pra lua, navegar pelas ondas Pula aí, pula aí, pula aí, pula aí, pula aí Oh, em Niterói, no Fazenda Chumbado, no Códio Vitungo, Gaporé, os locais do Jacaré Taquara, Funaí, faz quem quer, quer, quer Barata, Cidade de Deus, Boré e Agambá Marecha, Urucã e Irajá, já, já, já Coimorama, Guadalupe, Sangue, Areia e Pombal Vigário Geral, Rocinha e Gigal Coronamos tua pirita, Guaê, Sacê Andaraí, Salgueiro, Catiri Engenho novo, Gramado Você! Didi Leandro Neto Aventem, Capoço e Madureira Niló, Poli, Xerém, Xerém Ou em qualquer dia Eu vou te adir Oh yeah, oh yeah Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Pois o destino é de adjudicar Esse amor poderá secar Quero ouvir, vamos lá, vamos O sonho não vai Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo Vamos, moleque Ai, eu gostei dessa danada, hein Vamos lá Você está escutando DJ, o Elandro Neto E depois que o helpful Eu vou te adjo 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, em